Reunião da Anvars em Campo Bom define novas direcrisis para combater o coronavírus. Colisão deixa destruída a rótula da Altero em Sapiranga. E ainda, polícia registra acidente próximo ao pelotão rodoviário na RS-239. Hoje é terça-feira, dia 17 de março de 2020. E o Repercussão Notícias já está no ar. Oferecimento Trijóia, porque você merece melhor. Hora do Pastel, o pastel mais recheado da região. Giganete, a inovação e tecnologia que você precisa. Olá! Seguindo a orientação do Ministério Público Regional, Campo Bom define pela manutenção de aulas. O aluno que não ir na escola não vai receber falta. A decisão foi tomada em conjunto com outros prefeitos da região em reunião da Associação dos Municípios do Vale do Rio do Sino, Zanvars. Até quinta-feira, vai haver nova avaliação. A reunião teve a participação da promotora de justiça de Campo Bom, Letícia Pacheco de Sá, que informou aos prefeitos a recomendação do Ministério Público Regional. Acreditamos que, no primeiro momento, nós temos que manter as unidades abertas, até porque elas são, hoje, um foco importante da prevenção. A gente trabalha com a educação preventiva, principalmente, porque nós não queremos levar o vírus para as casas e, especialmente, para os nossos idosos. Nós temos o maior risco, então, à saúde dos idosos, que são, pelo que já se viu em todo o mundo, são os mais suscetíveis a problemas maiores. Ainda sobre o coronavírus, está suspenso o atendimento presencial na Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul, a partir de hoje até o dia 31 de março. Polícia registra o acidente próximo ao Pelotão Rodoviário em Campo Bom. Por volta das oito horas desta terça-feira, um acidente entre três veículos deixou o fluxo lento na altura do Pelotão Rodoviário de Sapiranga. O incidente envolveu um automóvel Ford, Cade e São Leopoldo, conduzido por uma motorista que teve a frente do veículo cortado e colidiu frontalmente contra um automóvel Meriva de Sapiranga, que estava em um dos recuos da RS-239. Como era um momento de fluxo intenso, a colisão envolveu ainda um terceiro veículo, uma caminhonete Sportage de Campo Bom. A colisão deixa destruída a rótula da Altero em Sapiranga. Na manhã desta terça-feira, pedestres e motoristas que passaram pelo trecho da Avenida 20 de Setembro com a rua Martinberg, no bairro São Jacó, próximo à metalúrgica Altero, se depararam com a rótula completamente destruída e pedaços do para-choque de um veículo espalhados no entorno. A colisão se deu nesta madrugada e o motorista fugiu do local. O corpo de bombeiros e brigada militar foram contatados pela redação, mas ambos afirmaram que não foram notificados para atender a ocorrência. E agora nós vamos às notícias do Vale do Paranhana. Municípios da região seguem com ações para conter o avanço do coronavírus no Vale do Paranhana. A Prefeitura de Riozinho também anunciou ações como o adiamento do Riozinho em festa 2020 e todos os eventos municipais, como o Dax Trail, que ocorreria no próximo dia 28 de março. A Prefeitura de Parobé anuncia a suspensão das aulas na rede municipal de ensino a partir desta quinta-feira até o dia 23 de março e após suspensão total até o dia 3 de abril. A Prefeitura de Três Coroas também suspendeu as aulas de forma gradual na educação infantil a partir de hoje até sexta-feira. A partir de terça, as aulas na educação infantil serão canceladas. Em Taquara, a Prefeitura determinou a suspensão das aulas da rede municipal a partir desta quarta-feira por um período de 14 dias. O atendimento ao público na sede da administração municipal também estão suspensos. Taxistas fazem carreata em Taquara para pedir manutenção de suas concessões de trabalho. Mais de 40 taxistas se reuniram e fizeram uma carreata pelas ruas da área central de Taquara na manhã desta terça-feira. O grupo reivindicou a manutenção de suas concessões de trabalho. Ao fim da carreata, os taxistas foram até a Câmara de Vereadores da cidade para entregar ao presidente Guido Mário uma moção popular que reuniu mais de 4 mil assinaturas contrárias à nova forma de concessão. E o Repercussão Notícias fica por aqui. Para ficar ligado e informado, acesse os nossos sites que aparecem aqui na sua tela. Até amanhã! Tchau, tchau!